Música O Colégio Dona e do Filho, mais uma vez, realiza os Jogos de Amizade, onde equipes convidadas de várias escolas vêm disputar as modalidades futsal, basquete e vôlei nas nossas quadras, nas categorias masculino e feminino. Vem conferir esse evento com a gente! Música Eu estou aqui com o Avelino Manuel, da Seleção Masculina de Vôlei, e infelizmente eles não conseguiram tirar o primeiro lugar. Mesmo a gente não conseguindo tirar o primeiro lugar, saí daqui me sentindo vitorioso, pela união do meu time, pela torcida do colégio, e ano que vem tem mais. Obrigada! Música Música Eu estou aqui com o Cícero Ribeiro, que é coordenador de Educação Física e Esporte. Então, Cícero, nós sabemos que o esporte é muito importante na vida dos alunos, mas qual é o saldo mesmo que esses meninos vão trazer para a vida? A importância do esporte para a vida deles é maior do que o título, certo? Traz valores para a vida inteira deles, o valor de ganhar, de saber ganhar, de saber perder, de saber que do outro lado não é um oponente, se é um adversário, que depois daquele jogo, daquela prática esportiva ali, passa o ser humano. Parabéns para quem mereceu e a vida segue. Obrigada! Música Bem, galera, estamos aqui com o atleta Lucas Valraven, que é do Colégio São Lucas e acaba de ser campeão dos Jogos da Amizade 2015, que o Colégio Dona Sofili promoveu este ano. Qual é a sensação de competir pela primeira vez, Lucas, e já ser campeão assim, logo de cara? Foi muito treino e dedicação dos nossos alunos, do nosso professor Igor, que nunca desistiu da gente. Não era o que a gente se esperava, mas com certeza a sensação é ótima. O que você achou da organização do evento em si, de todos os Jogos dos atletas que competiram? Foi muito bem a organização deles. Eu gostei também da apresentação que teve antes de começar o campeonato. Obrigado, Lucas, e parabéns pelo título da competição. Bem, galera, estamos aqui com as atletas Leina e Elisa, que são gêmeas e acabaram de competir e ficar com o vice-campeonato frente à equipe do Juvenal de Carvalho. Como foi a sensação de ser vice-campeã, mesmo jogando com a equipe tão forte? Foi muito boa, porque elas jogam muito bem e a gente conseguiu segurar. É uma experiência que a gente vai levar para a vida toda. O que você achou também, Elisa? Uma honra jogar com pessoas tão fortes, porque a gente conseguiu segurar muito bem no primeiro e no segundo. E, assim, elas são muito boas. E sobre a organização do evento, o Colégio de Goiânia se viram realizou esse ano? Estou muito bem organizado, as equipes muito boas. Obrigado e parabéns pelo vice-campeonato. Um, dois, três, Loreto! E essa foi mais uma cobertura da TV CLF com geração de conteúdo dos Jogos da Amizade. Lourenço Filho, desde 1938, educando para sempre. Legenda Adriana Zanotto